A entrevista é com o atacante Thiago Reis, ele que chegou ao Botafogo na última quarta-feira. Muitos reforços também do Botafogo para a temporada de 2022. Thiago, com a camisa do Vasco você marcou 9 gols e entrou em campo 47 partidas. E antes de assinar o contrato com o Confiança você fez um hat-trick contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Além de ter feito 9 gols no vice-campeonato da Copa São Paulo de 2019. Você acredita que poderia ter sido melhor aproveitado no Vasco e com essa fama de artilheiro chega para ser o camisa 9? Sou muito grato ao que o Vasco fez por mim, foi o clube que me revelou. Consegui fazer alguns gols lá, fiz uma boa Taça São Paulo, sendo o maior artilheiro lá do Vasco na Taça São Paulo. Sou muito grato ao que o Vasco fez por mim, mas infelizmente eu não tive muitas oportunidades agora esse ano. Então eu busquei esse desafio de vir para o Botafogo e estou muito feliz aqui com a recepção, com a estrutura do clube que me oferece o melhor trabalho possível. E estou muito motivado para esse ano. Thiago, quais são as características suas e se você já está pronto para o jogo, caso precise, na terça-feira? Eu sou um centroavante nato, finalizador, ali dentro da área eu procuro me posicionar bem, fazer gols e ajudar a equipe na marcação, ajudar na profundidade. Então estou pronto, estava treinando aqui, essa semana a gente treinou muito forte, me adaptei ao grupo. Espero ajudar da forma que for, na garra, na vontade. Se Deus quiser a gente vai sair com a vitória terça-feira. Outra pergunta, Thiago, o Botafogo conta com vários jogadores da sua posição. É uma motivação a mais para brigar pela titularidade? Com certeza, essa competitividade aí só eleva o grupo. Trabalhar em grupo bom é assim mesmo. Respeito todos os meus companheiros e espero que a gente se ajude a conquistar os objetivos na temporada. Thiago, para encerrar, você é referenciado como uma das grandes revelações do Botafogo. Do Vasco, aliás, desculpa. Atualmente na Série B, com dificuldades para voltar à Série A. Até que ponto essa situação do Vasco não proporcionou melhores oportunidades para você lá e se interferiu na sua decisão de vir para o Botafogo? O Vasco é um grande clube, tenho certeza que logo mais está subindo de novo para a Série A. Tenho só a agradecer tudo o que o clube fez por mim. E como eu falei, não tive muitas oportunidades esse ano. Por isso que eu vim buscar esse desafio na minha carreira, que é jogar um Paulistão, sempre tive vontade de jogar o Paulistão e a Copa do Brasil. Espero dar o meu melhor aqui pelo Botafogo. Estou muito motivado e muito grato ao Botafogo por ter me trazido. Estou muito feliz de estar aqui com o grupo.